e aí meus amigos do canal beleza quero compartilhar com vocês aí essa ideia que eu tive de fazer isso aqui ó só para que serve isso aqui é um chapéu camuflado como vocês podem ver aí daqueles que em qualquer canto vende esse chapéu aqui ó tem dele que tem um paninho é passando aqui para abaixo aí eu pensando pensando mas rapaz como eu vou fazer para as moriçocas não tá me atacando na espera eu tiver espera né no mais fora o resto eu pensando eu peguei esse chapéu aqui é como vocês podem ver aí na lateral aqui chapéu mole vocês podem ver aí quando vocês pegarem um desse é o que eu fiz pegar um arame de mosquiteiro aí coloquei aqui arredor fui furei num canto né fui passando por dentro por dentro da lateral dele aí a costurei ficou bem firme eu peguei essa tela de mosquiteiro botei arredor como vocês podem ver aí aí só é colocar normal na cabeça aí seu rosto seu pescoço vai ficar livre das moriçocas aí tá certo acabou os meus problemas na tua cara aí meu parceiro ele tá tá fazendo o mesmo sistema aí tá certo é quando tá ficando muito bacana muito bacana muito bacana mesmo aqui é um moceteiro velho que nós tinha aqui aí nós fez sistema beleza vocês podem ver aí ó vai colocando o arame vai ficar bem firme certo vocês podem ver aí bem firme aí vai ficar dando a substância para o até ele ficar só nas laterais bem e justizinho para moriçoca não tá atacando você beleza e também eu gosto de tá tirando abelha aí já serve também para abelha não me ferroar né no rosto né nem no pescoço beleza mas é principalmente para quando eu for esperar nas matas em cima da tocaia que eu fui tocar uns dias atrás aí não sei tô que tinha muita moriçoca quase eu corro de tanta moriço que tinha que o meu rosto estava ardendo tanto elas picarem eu fiz essa ideia aqui ó pensando pensando como eu ia fazer deu certo aí ó já testei ou não sei se essa tela aí não fica tocando o seu rosto de jeito nenhum espero que vocês tenham gostado aí e adquirir essa nova ideia aí tá certo e é nóis pessoal tamo junto fique na paz de deus e qualquer tipo de desses chapéu preste tá certo que você quiser mais grande e melhor ainda chapéu de palha também você dá uma camufada nele pinta ele ou pinta de qualquer coisa que você quiser tá aí sendo é verde preto e marrom ou seja comprar um boné desse aqui ó tá certo valeu pessoal fica o deus é o próximo vídeo que deus quiser